Eu acredito que ser igreja é se envolver naquilo que realmente o Pai está fazendo. O Pai está se movendo, o Espírito Santo está se movendo no sertão do Brasil. Avança o sertão. Ele vai fazer com que nós consigamos atingir o alvo, que é mais de mil missionários no sertão. E a minha igreja está fazendo parte disso. Então mude a sua oração, pastor. Comece a influenciar os membros da sua igreja a serem missionários. Nós temos que mandar o melhor da nossa igreja para o sertão. Amém.